Roy de Mel nasceu de pais italianos da classe operária em 7 de setembro de 1940, na cidade de Nova York. Ele mal havia se formado no ensino médio quando se tornou um agiota, mas foi seu trabalho como ajudante de açougueiro, no entanto, que se tornou seu verdadeiro cartão de visita, pois ele aperfeiçoou uma forma de desmembramento que a máfia precisava. Insatisfeito por trabalhar como agiota para a família criminosa Luquezzi, de Mel foi procurado por um associado da família Gambino chamado Antony Gaggy em 1966. Gaggy prometeu a de Mel muito mais dinheiro se ele trabalhasse para ele e seu chefe, Paul Castellano. De Mel concordou, então formou sua própria equipe e se expandiu para roubo de carros e tráfico de drogas. Seu primeiro assassinato ocorreu em 1973. De Mel e Gaggy estavam extorquindo o magnata da pornografia Paul Rottenberg, que havia sido questionado pelas autoridades sobre uma série de pagamentos suspeitos. Gaggy ordenou o ataque a Rottenberg enquanto De Mel o seguia, o forçou a entrar em um beco e atirou em sua cabeça. De Mel logo percebeu que sua experiência como açougueiro poderia ser útil e fazer com que qualquer vestígio de seus inimigos desaparecesse. Ele nomeou seu método refinado em homenagem ao Zemini Lounge, um bar que ele possuía. Correu como um relógio e viu alvos levados para uma sala dos fundos do clube apenas para serem baleados na cabeça com uma arma silenciada. O método Zemini exigia que um membro da tripulação enrolasse rapidamente uma toalha em torno do ferimento de bala, enquanto o outro esfaqueava a vítima no coração, para interromper o fluxo sanguíneo. O corpo foi então arrastado para uma banheira onde De Mel o esculpiu, cerrou e cortou antes de ser embalado em caixas e entregue em um depósito de lixo local. De Mel esteve envolvido em mais de 200 assassinatos desse tipo na década de 1970. Mas sua carreira como assassino chegou a um fim sangrento quando o FBI se aproximou da família Gambino na década de 1980. Castellano agora via De Mel como uma ponta solta e ordenou que ninguém menos que Gaggy o matasse. Por fim, De Mel foi encontrado morto em 10 de janeiro de 1983. Seu corpo estava crivado de balas e havia sido enfiado no porta-malas de seu próprio carro.